Beleza, cambada. É o seguinte, fazendo um vídeo aqui rapidinho, só falando sobre essa série, a pior história sobre Linux que eu já ouvi. Porque assim, já veio um monte de gente aqui, querendo me atacar, tipo, eu recebi uns 50 comentários aqui, com até comentários imorais aqui, a respeito desse assunto. Então galera, é o seguinte, eu vou fazer. Simples, esse não é o primeiro vídeo que eu debato, que eu vejo na internet, eu vi e debati porque eu não gostei. Já debati, por exemplo, aquele de benchmark, que é um apanhado de outros canais e sites que eu vi e não gostei e resolvi debater. Algumas coisas eu gostei, outras não e eu debati. E esse é outro que eu não gostei e eu vou debater. Porque assim, bom, não vou ler os comentários imorais não, eu só vou ler um comentário aqui pra poder explicar melhor. O coelhinho da Playboy falou o seguinte, pra que tanto ódio? Cara, tipo, ele não sabe nem colocar vírgula, ponto, pra poder definir melhor o texto, mas vamos lá. Pra que tanto ódio, cara? Cada um fala o que quiser no YouTube. Beleza, pois é, eu tô aqui no YouTube e tô falando o que eu quero. Entendeu? Tipo assim, pô, se a liberdade dele falar é minha também de falar aqui. Aliás, Hélio do Unix Lourão, pra você que fez piadinha ao meu respeito no seu último vídeo, você falou o seguinte, né, que é o canal do cara, a opinião do cara. Pois é, e aqui é o meu canal e a minha opinião. Só que na verdade eu não tô tratando a minha opinião, não. Aqui eu faço a análise técnica mesmo. Porque quando eu crio o meu canal, a sua satisfação era ele ficar colocando defeito em tudo que eu fazia. Porque você não pensou o seguinte, é o canal do cara, a opinião do cara. E se eu hoje receber algum apoio seu, é porque eu fiz a série muito além do GNU e você gosta de ficar atacando os caras que são ultra nacionalista GNU. Bom, se bem que eles merecem mesmo. Mas é isso, galera, eu vou continuar a série, porque eu quero debater. Não gostei do que ele falou, eu tô debatendo. Da mesma forma como eu não gostei daquele lá do PS4 e os benchmarks que eu vi, eu tô debatendo. E se eu ver de novo, eu vou debater. Não vai ser o primeiro canal que eu tô debatendo e não vai ser o último. E é isso aí. Se ele falar bosta, eu vou debater de novo. Então é isso, galera. Só um aviso aí. Rapidinho, um abraço e falou.